Bom dia galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é só um palpérez aqui no mar. Um pouco a gente perdeu um macerdo só. Eu fiquei isso aqui ó, a água, como é que está a água, como é que está essa água. Parece que está clara. Será que vai rolar no mergulho hoje? Então põe aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas lá no fundo está empoeirada! Eles estão indo tudo para lá! Vamos 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 lá no fundo, vamos lá! Não, 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 não. Mostra! Primeira decisão, né? 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 Viu o que ali? O Paulo Grande vem na cima, ele tá indo pra baixo Grande? Eles tá aqui, ele ganha a cabeça e ele desce de novo na cima Dá uma olhada lá, posso? Vamos lá. Não quis dar nele? Não. Ele quis pegar o roubado, o carro maior. Nossa, então era um monstro. Volta lá para o sarco. Ele errou de tiro, cara. Ele errou de tiro. 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 Ele errou de tiro.